Música Olá pessoal, estamos aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2017 Estou com o meu amigo Samuel Gonzalez que está felizão aqui com o lançamento do livro Está lançando o livro dele aqui no Fórum E-Commerce Brasil Está feliz de verdade ou não? Cara, sem palavras Flávio Estou muito feliz, é impressionante o sentimento de você conseguir Tem 18 anos de história da minha vida que a gente conseguiu retratar em 300 páginas Foi um processo muito engraçado porque como é o meu primeiro livro Primeiro livro do E-Commerce Brasil Então foi uma experiência muito bacana acho que para ambos Porque eu queria muito falar sobre ERP Já tinha essa vontade há muito tempo E aí quando eu percebi o movimento que está acontecendo de Omni Channel Eu decidi ir por esse caminho mesmo para a gente falar de sistemas ERP para Omni Era Exatamente, Omni Era, é isso que eu ia te perguntar É, cara, é uma mudança radical, né? Porque assim, você tem um monte de empresas ainda que não está no digital E agora a gente já está falando de uma mudança muito mais densa Que é você unir todos os canais Que é o Omni Channel, é a Omni Era É uma nova era que está entrando, que está chegando Que se propõe a dar experiência de usuário, experiência das marcas Em qualquer canal de negócio As empresas estão muito focadas no E-Commerce Outras muito focadas em loja física E as experiências são muito diferentes nesses dois mundos, né? Você vai na loja física, você tem empatia da vendedora Mas você tem fila Você vai no E-Commerce, tudo é muito ágil Muito legal, muito bacana Mas de repente você recebe o produto E o produto não era o que você imaginava, como você viu na internet Como unir esses dois mundos Como fazer com que franquia, representante comercial Toda essa galera de qualquer um desses mundos Qualquer dessas camadas de canal de negócio Se conversem e tragam uma experiência única para o usuário É isso que eu estou tentando mostrar nesse livro, né? A gente passou por uma evolução muito louca Que é, você teve Single Channel, né? Que era o momento em que só tinha o cara que era loja física E o cara que era E-Commerce Às vezes eles tinham os dois, mas não se conversavam Esses dois, quando não se conversavam, já era a evolução disso Que é o Multichannel, Multicanal Eles não se conversavam Aí o cliente tinha pontos, por exemplo, na loja física Mas não tinha no E-Commerce Aí o cara tinha cupom de desconto no E-Commerce Mas não tinha na loja física E agora a gente está vendo uma migração gigante Tem uma série de cases importantes aí Ano passado a gente subiu 130 cases lá na Millennium Com o Omnichannel Isso é um movimento maluco A Amaro é um case bem bacana que falou aqui ontem Inclusive o Lodovico foi o governador do prêmio desse ano aí Do Prêmio E-Commerce Brasil Justamente na categoria de operações Porque a gente conseguiu tangibilizar Você compra na loja física Mas não leva a mercadoria embora A gente está falando de roupa feminina A mulher vai lá, prova a roupa Mas não leva para casa Porque essa mercadoria sai do centro de distribuição E às vezes chega na casa dela antes dela Entendeu? Porque ela foi no cinema Porque ela demorou no trânsito E a gente consegue entregar mais rápido A gente vem fazendo coisas mais malucas Com franquias, por exemplo Onde o E-Commerce vende Mas 100% do que é vendido no E-Commerce É entregue via franquia Então é essa movimentação que eu estou tentando retratar No livro que me trouxe muito a felicidade Tem duas coisas muito legais no livro Que eu acho que o pessoal vai gostar Primeiro que ficou lindo Tem toda a participação do E-Commerce Brasil Com o branding deles Imprimindo mesmo a marca A parceria com eles foi fundamental Fundamental, cara A capa está bonita Fantástico Os gráficos aqui dentro estão super bacanas Adorei Poder lançar no fórum O livro ficou todo colorido Então E tem de verdade assim Toda uma experiência de 18 anos Que eu estou tentando demonstrar para as pessoas Que não é aquela coisa mais amadora Que se podia fazer Na prática, né? Tem que ser Estou vendo aqui Estou vendo aqui mostrando A gente tentou mostrar coisas assim Mostrando uma loja Mostrando com setas Com gráfico Nesse gráfico, por exemplo É bem legal Porque a gente aponta De onde tem que vir cada uma dessas coisas, né? É muito legal Porque a gente fala assim Você não pode fazer um E-Commerce E colocar tudo na plataforma Se você coloca todas as fotos na plataforma, por exemplo No dia que você precisar dessas fotos No PDV ou no Televenda Você não tem Então a gente mostra um caminho Onde você consegue ter um repositório único Que é o ERP Onde estão as fotos Estão todas as inscrições do produto O Store Telling pode estar lá O SEO pode estar no ERP hoje Que é essa migração E aí isso vai para o Marketplace Isso vai para a tua loja Isso vai para o PDV Para um PDV mobile Para a franquia Para qualquer lugar De uma única origem Sem redundância De uma forma muito fluida Eu acho que esse é o papo Nos próximos, acho que cinco anos A gente vai ver um movimento muito grande no Brasil Já aconteceu nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente está vendo A consolidação desse movimento Do Omnichannel Da Omniera E aí eu acho que é trazer um pouco dessa informação Em conjunto com o E-Commerce Brasil Para ajudar Ajudar o mercado aí A fazer isso de uma forma mais simples Mais fácil Com mais informação Uma outra coisa que eu fiquei muito maluco É que ontem a gente abriu para vendas A gente decidiu fazer uma pré-venda aqui A ideia do Thiago O Thiago de última hora decidiu fazer Aqui ao vivo, né? Aqui ao vivo Com uma tardezinha de autógrafos aí E eu fiquei bem surpreso com a aceitação do livro A gente vendeu centenas de livros ontem Então teve uma aceitação muito bacana Fiquei muito feliz mesmo Estou rindo sozinho Quem não veio no evento E vai assistir esse vídeo depois Compra onde? A gente vai lançar agora em agosto Uma parceria Somente com a livraria cultura Inicialmente Então a gente focou no único player Que é o cara que a gente tinha interesse Loja física e digital Loja física e digital e online Você vai poder comprar lá E a gente vai ter também a venda Através da loja do E-Commerce Brasil São esses dois pontos aí de contato Que o pessoal vai ter inicialmente A gente não quer abrir para o mercado inteiro Porque é um negócio que foi feito Com muito carinho Com muito cuidado Com um público muito seleto Que é o público que está aqui hoje Então a ideia toda é fazer disso Uma referência e um guia Para ajudar o pessoal Assim como o E-Commerce Brasil tem feito Com toda a abordagem deles E o que você quiser usar o livro também Como uma porta de entrada Para esse mundo aí impresso Que o E-Commerce Brasil está entrando também Pô, o que o Samuel disse aqui Tem várias dicas Voltem o vídeo Vocês ouvirem aos poucos aqui Você vai vir várias aulas ao mesmo tempo Aqui num vídeo curto Pô, é isso Queria te convidar para Gerar mais conteúdo aqui Para a gente Para o Digitalks Através dos vídeos Escrever artigo para a gente Acho que você tem muito a agregar Aqui para o nosso público De marketing digital E vamos manter Vamos manter essa parceria aí Fantástico A gente lança um livro Para o Digitalks Com essa frente também Legal, fantástico Já prepara um outro projeto aí Conta comigo, Flávio Obrigado, gente Então tá bom Obrigado Valeu Valeu Obrigado 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 Obrigado